Eu queria ser médica, não é? Mas também senti uma grande paixão pela moda. Sempre quis trabalhar com crianças. Acho que é uma paixão que sempre tive. Elas são o nosso futuro, então sempre quis ajudá-las a crescer e a aprender. Enfrentar o tráfico todas as manhãs, quando tenho de ir para a escola, é horrível. Adorava ler o diário do meu avô, porque ele é uma pessoa super inteligente, então sei que aprenderia imenso com ele. Minha noite perfeita, seria passada com alguém com quem eu gosto, numa praia, com uma lua cheia, com o céu estrelado e assim maravilhoso? Minha noite! Minha noite! Minha noite!